Será que foi engano? A pessoa que eu gostava superei tá me ligando É, é outra investida Que teve sua chance e sofreu com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me ama Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Se diz como é que faz É Tati Pink Portal do Arrocha É, é outra investida Que teve sua chance e sofreu com a minha vida E para de mandar mensagem falando que me ama Você esfriou demais, congelou nossa cama Você não me engana, você não me ama Você não me engana, você não me ama Quando o abraço não encaixa mais Quando o beijo não tem mais amor Quando o amor vira um ex-amor Me diz como é que faz Me diz como é que faz Me diz como é que faz Alô, Nick Produções Atualizou, bebê Ei, tchau Portal do Arrocha Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me implicar Me implicar Quero tanto o seu amor Quando eu vi Quando eu vi foi lor Me entreguei no lor Quero o seu, seu lor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sucesso da Brisa está e Zé Baqueira explodiu Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me implicar Me implicar Quero tanto o seu amor Quando eu fui, foi love Me entreguei no love Quero o seu, seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh, oh, ó Oh, oh, ó Parece que você sente o cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que é seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva séria Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Alô, filho da cerveja, o melhor delivery da região Portal do Arrocha Vejo minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva séria Você sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Portal do Arrocha É Tati Pique É o Romeu Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos, sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga Quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então Objetivo da vida Encontrar um cabeça branca Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece A mulherada de copo na mão Biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe Pensa que ela é a dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca A champanhe que banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa nunca aparece Portal Dona Rocha É Tati Piquet Aham, aham Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Que chora na despensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas Escondendo lágrimas E choro na despensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não Na frente de quem Não traiu ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela É um alanzinho É Tati Pinte Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar Quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo Tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar Quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo Tô sofrendo Preso num casamento sem amor Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Portal do Arrocha Tadinhas não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Sei que não te amava Até ir embora daqui Amor por favor vê se volta pra mim Nem só tem o seu cheiro Na cama de desejo No espelho eu te vejo Penso no teu beijo Aqui está tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Há dias não te vejo Tem fotos jogadas aqui O vazio da cama cê deixou pra mim Sei que não te amava Até ir embora daqui Amor por favor vê se volta pra mim Nem só tem o seu cheiro Na cama de desejo No espelho eu te vejo Penso no teu beijo Aqui está tão frio Aqui está tão frio Igual quando partiu Nem se despediu Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Choro Toda vez eu choro Por causa de você não consigo dormir A ansiedade se espalhou em mim Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa Acompanhada Esse coração Apaixonado por você Quando ele te vê Faz Oh 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 Lá de coração, cachorro solta aquele e vão Apaixonando os corações É Tati Pique Logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado Olhei pro lado Era você na outra mesa acompanhada Esse coração apaixonado por você Quando ele te vê faz Lá de coração, cachorro lá de coração Lá de coração, cachorro lá de coração Lá de coração, cachorro solta aquele e vão É Tati Pique Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando Eu não tô doido de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Em nome de Panto São Jorge Pérez A maior cotação da região Alô Pio Costa e Janaína Costa Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronta pra mim é risco Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me cuidar Eu não tô duvidando de você Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Se ainda existe amor Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar É pra te pique Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado Para o nosso cinema e pipoca Já deixei pausado Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho É tanto chameguinho É bebê pra lá É bebê pra cá É tanto grude E quem tá de fora Fala que é tanto amor Que chega a enjoar Vem meu bebê Vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco Pra naná Vem meu bebê Vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco Pra naná Oh oh E depois eu te coloco Pra naná Fico feliz quando você cruza a porta Já deixei tudo arrumado Para o nosso cinema e pipoca Já deixei pausado na Netflix O filme que você mais gosta É tanto beijinho É tanto chameguinho É bebê pra lá É bebê pra cá É tanto grude E quem tá de fora Fala que é tanto amor Que chega a enjoar Vem meu bebê Vem Gugu Dadá Tô gostoso quando a gente faz amor E depois eu te coloco Pra naná E depois eu te coloco Pra naná Oh oh E depois eu te coloco Pra naná Afaixonando os corações Bebê Hoje eu lembrei de ti Ao acordar Ao acordar Peguei meu celular Peguei meu celular Para te falar Ao digitar Parei Não vou mandar Você tá bem Eu não quero atrapalhar Com você Vivi grandes momentos Foram curtos Mas foram intensos Suficientes para amar Foi tão bom Ter te conhecido Para sempre Levarei comigo Pra sempre Eu quero te amar Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Você tanto me amou Amei você Mas o destino Mas o destino Não quis acontecer Nunca vou te esquecer 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 Obrigado.